Olá, meus amores, é o nosso canal e deixando o seu like. Gente, o vídeo de hoje eu vou estar limpando esse lagão. Meu Deus, gente, tá muito sujo. Não repara a minha cara de doida, pode ser uma doida mesmo. Mas, gente, tá muito sujeira e também não repara a zoada, porque, como vocês sabem, eu moro pro próximo ao barco. É isso aí, senhores. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre esse fenômeno aí da internet, desses vídeos de faxina do YouTube, meus queridos. Rapaziada, vamos lá. Tem um tempo já que eu tava trocando uma ideia com vocês sobre esse assunto. Isso aí já tá na minha fila aqui, tem tempos. Mas, enfim, muita gente tá me cobrando aí pra eu falar o que eu acho a respeito dessa parada. Então, vamos trocar uma ideia sobre esses vídeos de faxina aí. Mas, antes de eu me aprofundar nesse assunto, aproveita pra deixar o seu like e se inscrever no canal e também clicar no sininho pra ativar as notificações e você receber um aviso sempre que eu fizer um vídeo novo. Senhores, vamos entrar de sola logo nesse assunto, meus queridos. Olha só, vocês devem estar cansados de saber que, assim, nessa experiência mundana aqui, né, meus queridos, o que move o mundo é pimba-pimba, vocês entendem o que isso quer dizer? Dinheiro e poder. Essas são as três coisas que movem, assim, essa experiência mundana pela qual nós passamos aqui. Então, brother, o homem, ele é, eu diria assim, que o homem, ele é um bicho facilmente domado através dos seus instintos. E o homem, brother, quando ele não tem, assim, um mínimo controle sobre o instinto dele, principalmente relacionado a essa questão aí do pimba-pimba, meu irmão, esse cara, ele é facilmente escravizado por esse tipo de conteúdo. E aí, vocês vão me, você pode me falar assim, ah, Bruno, mas, porra, o que você acha das queridas aí que estão fazendo isso, meu irmão? É aquela história, aquele papo de sempre. Todo dia acorda um malandro, acorda um esperto e acorda um trouxa. Esses dois camaradas vão sair na rua, vão se trombar, um vai se dar bem e o outro vai se dar mal. No caso, eu nem considero que seja tanto se dar mal assim, porque, afinal de contas, de repente o cara não está gastando dinheiro. Eu acho que o pior disso tudo é aquela rapaziada que paga, que paga pack de foto, não sei o quê, assinatura de conteúdo, vocês estão ligados? Pelo menos esses camaradas que estão aí na internet, só, consumindo esses vídeos, a princípio, pelo menos, eles não estão sendo lesados, digamos, financeiramente, não estão gastando com isso. Agora é óbvio, se alguma querida dessa aí começa a colocar algum link ali, vendendo algum tipo de conteúdo, mais premium, digamos, é óbvio que os camaradas vão abraçar essa oportunidade, digamos, de poder ali acessar um conteúdo mais premium. Agora, meu irmão, vocês vão me perguntar, o que eu acho disso? Velho, o que eu posso pensar de um camarada que... De um camarada não, né? Porque se você for ver esses vídeos aí, esses vídeos, brother, eles têm, assim, milhões de views. Você pega alguns vídeos desses aí, o vídeo tem um milhão e meio, assim, de views. E, curiosamente, muitos desses vídeos têm a área de comentário, né, desativada, porque imagina o tipo de coisa que os camaradas vão comentar ali, né? Então, com certeza, algumas aí, algumas ou, acredito, que, de repente, até a maioria desativa a sessão de comentário, porque, óbvio que, meu irmão, vai chover umas coisas ali, digamos, no mínimo inadequadas, e a própria plataforma, né, não vai enxergar isso muito bem, porque eu acredito que isso aqui não seja um espaço, digamos, apropriado para esse tipo de coisa. E, claro, que isso daí é um tipo de conteúdo destinado a outras plataformas, aí, né, meus queridos? Então, é uma tentativa ali de, pã, tentar colocar um conteúdo aqui que não é muito adequado. Mas, enfim, eu acho que a grande questão aqui é justamente isso que eu falei com vocês, do camarada, assim, que não tem absolutamente nenhum tipo de controle sobre os impulsos dele. Até acredito que, assim, alguns desses camaradas tenham até algum tipo de questão que eles deviam ir se tratar, entendeu? Porque, imagina, o camarada... Velho, vocês acham que é zoeira isso? Vocês estão ligados que tem uns camaradas que tem problema de consumo desse tipo de conteúdo aí, que os caras... Eu já recebi um ou outro e-mail de um camarada me relatando, assim, vício nisso. Velho, tem uns caras que os caras ficam o dia inteiro vendo esses vídeos. Começa a atrapalhar a vida do cara, começa a atrapalhar a questão de trabalho. O camarada, meu irmão, quer ficar o tempo todo vendo esse tipo de coisa e, óbvio, que dentro do ambiente de trabalho não é o local mais apropriado, né? Ou então, o camarada não está estudando, não está se dedicando às coisas dele. Então, para mim, a problemática toda aqui, na verdade, é essa questão, como eu falei, do homem que não consegue ter absolutamente, assim, nenhum tipo de controle sobre os impulsos dele. E aí, velho, a questão aqui não é nem só esse tipo de conteúdo. É óbvio que o homem que não consegue controlar o seu instinto, o homem que não consegue controlar os seus impulsos, o que pode acontecer? Ele pode ficar viciado nesse tipo de coisa aí, ele pode começar a beber demais, ele pode começar a usar drogas, ele pode ficar viciado em jogo. Então, assim, eu acredito que a questão do vício em si é uma coisa, assim, que atrapalha muito a vida do homem, independente do tipo de coisa que você está se viciando. Eu nem saberia dizer. É óbvio que, assim, o camarada ser viciado em droga é um problema não só para ele, mas para a família, tem a questão financeira. Então, isso é muito complicado. Mas eu acho que o maior problema aqui é isso, cara. O camarada ser, assim, não ter controle sobre os impulsos dele. Inclusive, nesse sentido, eu acho que, assim, você estudar o estoicismo, você se interessar sobre o estoicismo, você, assim, aprender a se observar mais, ter um controle, digamos, um pouco melhor de saber lidar com as suas emoções e, óbvio, saber lidar com os seus impulsos, você entender melhor a sua natureza, a natureza humana, você enquanto homem, e você aprender a lidar melhor com as suas questões, mas eu acho isso fantástico, velho. Então, assim, para rapaziada aí, assim, se você tem problema de ver esse tipo de conteúdo ou outro tipo de conteúdo, cara, eu fortemente te recomendo que você comece a estudar estoicismo, aí tem vários canais que falam sobre isso, porque é uma coisa que vai te ensinar muito sobre a sua natureza e como você aprender a lidar melhor com os seus instintos. e, agora, óbvio que se você é um camarada que fica vendo esse tipo de coisa, você é um cara que vai ficar para trás na vida, você vai estar se atrasando de alguma forma, porque, como eu falei, tem uns camaradas que ficam uma coisa assim, é compulsivo, o cara vê um vídeo, aí aparece ali outra thumbnail absurdamente chamativa com um título ali, aí o cara já vai ver aquele e, brother, você sabe que, assim, um dos maiores trabalhos do YouTube, de outras plataformas, é te prender dentro da plataforma, não te prender exatamente, mas, assim, fazer com que você passe a maior parte do tempo possível ali dentro da plataforma. Então, assim, uma vez que você caia em algum vídeo desse aí e que você assista até o final, né, deixa like, não sei o que, assim, a plataforma percebe que você curtiu aquele tipo de conteúdo, meu irmão, ele vai pegar aquele vídeo mais bombado do assunto, que, óbvio, que vai ter aquela thumbnail, assim, aquela miniatura, meu irmão, maravilhosa, né, digamos, e vai ter ali aquele título também altamente chamativo e aí, meu irmão, uma hora que você entra nessa toca do coelho aí, brora, você vai tentar chegar no fundo dessa toca do coelho aí, meu querido, quando você vê, você ficou ali, sei lá, não sei quantas horas surfando nesse tipo de conteúdo. Então, meu irmão, definitivamente, se você é um camarada que consome esse tipo de conteúdo, você precisa dar uma parada, assim, refletir um pouco mais sobre a vida, entendeu? Ver aonde que você tá colocando o seu tempo, que eu acredito que seja escasso, né? Imagina o camarada ter tempo disponível na vida pra ficar vendo vídeo de faxina na internet, você tá de brincadeira, né? Então, brother, olha só, se orienta um pouco, beleza? Calma, para, respira fundo, começa aí a estudar estoicismo, vai dar uma meditada, começa a puxar ferro, começa a se ocupar mais, tá ligado? Porque, meu irmão, você tá de brincadeira, vai criar o seu business digital, você que devia estar criando vídeo na internet ganhando dinheiro com isso, entendeu? Não dando view de graça pra quem faz esse tipo de conteúdo aí. Porque, definitivamente, meu irmão, se você tá investindo, mesmo que seja uma parte mínima, digamos, camarada, mas Bruno, eu só tô, Bruno, meu querido, eu só tô vendo um vídeo aqui de 10 minutos do dia, você tá de brincadeira, né, brother? Pega esses 10 minutos e já cria aí uns 2, 3 vídeos pro TikTok, vai você, meu irmão, produzir conteúdo, ganhar dinheiro, não desse tipo aí, né? Você me entendeu, vai produzir um conteúdo aí, desenvolvimento masculino, vai falar sobre relacionamento, mas enfim, se você é um camarada que vê esse tipo de conteúdo, para com essa porcaria, beleza? E agora, aviso importante, meu amigo, se você quer ter uma atitude mais masculina, você precisa baixar meu ebook grátis Homem de Alto Valor, porque nesse ebook eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar um homem muito melhor, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, você já viu aí algum tipo desse vídeo? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante para mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever para você continuar acompanhando meus vídeos e se você ainda não baixou meu ebook Grátis Homem de Alto Valor, o link está aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima!